Olha, as noites goianas são bem animadas, já é tradição, né gente, do goianiense principalmente, ir pro barzinho à noite, escutar uma boa música ao vivo. Mas quem assiste aos shows, não vê o corre, viu? O trabalho dos músicos nos bastidores vai muito além daquela apresentação ali. Olha aqui na reportagem. Boteco quer boteco em Goiânia, não fica completo sem música ao vivo. Por isso, para estes artistas, a noite significa muito trabalho. Você faz um show onde todo mundo bate palma pra você, todo mundo fala que você é o cara, aí daqui a pouco você tem que voltar pra tua realidade, né, tem que tocar, fazer muitos shows. Pablo Belusso está na estrada há 17 anos. Já sabia o que queria desde criança. Ele é daqueles cantores que, sozinho, toca vários instrumentos ao mesmo tempo. Já chegou a fazer oito apresentações por semana, uma rotina estressante pra todo artista. Pé de noite de sono, você é o cantor, muita gente não sabe, mas, por exemplo, por que a gente dorme tanto? Por quê? Porque o sono é o que recarrega a voz. Por exemplo, se eu dormir mal, cara, eu arrebento com a minha voz no outro dia. Muitas vezes, estes artistas ficam presos a detalhes que podem influenciar na hora da contratação de uma apresentação. Neste universo, existem algumas burocracias, como formalizar um contrato, emitir nota fiscal e por aí vai. Um problema que virou negócio pra muita gente. Essa produtora musical gerencia parte da carreira de 15 artistas. Jussara é responsável pela indicação dos contratantes, que resulta numa agenda sempre lotada. E cuida principalmente da parte burocrática do negócio. Comecei a dar suporte pra alguns músicos mais próximos, a resolver essa parte da organização. Então, no fim, já tava agenciando a galera da noite. Todas as vezes que tem banda, a diferença é grande. O cantor faz a diferença. Neste bar, o investimento é alto na contratação de cantores que se apresentam todos os dias. Por isso, são bastante exigentes. O investimento chega a 40 mil reais por mês. Mas o gerente afirma que é um bom negócio. O investimento gira em torno de 40, 45 mil por mês. Quando tem feriados e vésperas de feriados, que aumentam os shows, aí o investimento só pra 50, 55 mil. Estes dois amigos cantam juntos há 13 anos. Formam uma dupla Hauster e Danilo. Durante a carreira, eles enfrentaram e enfrentam até hoje muitos obstáculos, colocados pela própria categoria. Tem muita dificuldade em posse nesse meio musical, que faz com que a gente repense no nosso sonho. Por exemplo, as vezes a burocracia que se tem, as vezes a certa dificuldade que você tem de entrar numa casa que já tem um grupo estabelecido ali. A instabilidade no meio musical que tem, estabilidade financeira, psicológica. Você se sente, as vezes, pra baixo em muitos quesitos. Não é fácil, não. Tem que ter gana, viu? Tem que ter garra. À noite não é brinquedo, não. Como todo artista, eles esperam um dia fazer sucesso. Mas hoje os dois têm os pés no chão. Sabem que isso não acontece da noite pro dia. Por isso, curtem cada momento de cada apresentação pelos bares da cidade e também o carinho do público. A paixão pela música, com certeza. E a parceria, né? Aqui é parceiro. A parceria faz com que a gente repense e se inove a cada instante. Nós temos as nossas obrigações, a nossa paixão pela música, o sonho de viver de música, o sonho de estar cada instante em cima de um palco. Já tirou meus copais, já tirou nossas fotos, deve ter outra pessoa, mostro... Então, vamos lá.